E aí galera? E aí galera? Beleza? Aqui é o Gilão e vamos pra mais um vídeo, desta vez vamos trazer um unboxing de cartão de visita Cartão pessoal de visita? Mano, não acredito que eu tô fazendo um unboxing de cartão de visita, mano Mas enfim, é um cartão de visita da empresa 360 Imprimir É que a gente fala, nossa mano, mas que utilidade que tem fazer um unboxing de cartão de visita? Mano, tem utilidade sim, cara, porque aqui por exemplo na minha cidade Eu pagaria em mil cartões, que foi o que eu encomendei Nessa empresa eu pagaria em torno de 90, 100 reais com a qualidade média boa, entendeu? E é bom pra conhecer também essa empresa como que funciona Porque eu paguei no valor de R$24,99 mil cartões e R$20,17 de frete No qual, desse valor do frete, foi devolvido o valor de R$15,18 na conta cliente Ou seja, pra dar um desconto futuro, de repente, não sei como funciona E vamos abrir a caixa aqui pra ver como que funciona E eu já vou falar detalhes também da compra Ah pessoal, e temos também... Eu não sei se os vídeos que eu vi tomaram uma tonelada de dislike, velho Então é sinal que são ou são haters dessas pessoas ou são clientes que não tiveram agrado com o serviço prestado por essa empresa Então vamos ver se é uma bosta mesmo Ou se presta, tá ligado Tá aqui pessoal, ela vem em quatro blocos aqui Tem quatro blocos aqui, cada um deve ter 250 cartões Eu vou dar uma de louco, eu acho que eu vou contar esses cartões, o que vocês acham? Beleza pessoal, aqui a qualidade dos cartões Vamos ver aqui o cartãozinho do Gelão Do canal Gelão X Games A luz atrapalha um pouco E serve como cartão pessoal também A qualidade pelo preço que eu paguei É uma qualidade boa, tá ligado? Isso aqui vai ajudar no meio de divulgação De repente você conhece uma pessoa Olha, tem um canal, pô Passa lá, beleza Ou até em serviços também, entendeu? Tá aqui os detalhes Pela qualidade, eu achei que o preço tá bom Isso é R$24,99 Vocês viram que é frente e verso Eles te dão a opção de você produzir a sua própria arte lá dentro do site deles Tanto você já enviar uma arte pronta Eles já tem modelos prontos também pra quem tiver vontade A compra foi realizada dia 7 de abril E foi entregue no dia 18 de abril Totalizando 11 dias aí de prazo de entrega Eles te dão a opção de 3 fretes É tipo lento, médio e rápido Eu escolhi a opção média E tive um reembolso no valor de R$15,00 na conta cliente Então você que tá em dúvida aí se pode comprar ou não Lá na 360 Imprimir Pode comprar porque pela qualidade que eles oferecem Tá um preço bacana E de repente essa qualidade de cartão na sua cidade Pode te desapontar pelo preço também Porque hoje em dia no nosso país é um querendo passar a perna no outro Eu não sei como foi a compra de outras pessoas nessa empresa Mas comigo foi uma compra satisfatória da minha parte Eu recomendo E o cartãozinho do canal pra ajudar a divulgar também Vai no lugar aí, vai no... Conhece algumas pessoas, entendeu? E etc Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou peço muito de mente que você deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino das notificações também Pra não perder mais nenhum conteúdo E espero ter tirado todas as dúvidas Em relação a 360 Imprimir Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu e tchau 995, 996, 997, 998, 999 mil Tchau